O Plano Plurianual para os próximos quatro anos terá mais participação social. Hoje será instalado o Conselho de Participação Social e o presidente Lula vai marcar a presença. Representantes de conselhos nacionais, movimentos sociais e integrantes de todos os ministérios. São cerca de 300 participantes no Fórum Interconselhos para discutir o PPA, o Plano Plurianual. Esse encontro é o primeiro passo para a elaboração do PPA com a participação popular. Aqui todos juntos vão estabelecer e depois monitorar a execução dos objetivos e metas a serem seguidos pelos governos federal, estaduais e municipais entre o período de 2024 a 2027. Os interconselhos vão indicar como serão os gastos do governo com o dinheiro arrecadado dos impostos no país. Nenhuma empresa tem sucesso se não planejar. Nós, donas de casa, ou os companheiros que também são donos de casa, quando fazemos as contas lá, primeiro a gente diz o seguinte, eu tenho que pagar a conta de água, de luz e colocar comida na mesa, depois eu vejo o resto. É assim que se planeja. Gastar o pouco que se tem, gastar bem. Planejar significa quais são as nossas prioridades. Os participantes do fórum vão apontar, por exemplo, investimentos para a construção de moradias, como serão as despesas com a merenda escolar, com a construção de escolas e de creches, indicar compras de medicamentos e equipamentos para a saúde do cidadão, verificar a necessidade de gastos com armamentos e viaturas para promover a segurança no país, além de traçar metas para programas de inclusão nacionais, regionais e setoriais. Estar aqui, estar representando esse lugar, estar pensando futuros a partir dessa realidade é muito importante para nós e faz com que a gente consiga, de fato, estar ligado e estar pensando em qualidade de vida. Teremos a maior plataforma, Júlio, de participação pela internet já vista no Brasil, para possibilitar que todos os brasileiros e brasileiras que queiram participar e botar suas impressões digitais no governo do Brasil possam ter acesso e assim fazer.